Essa aula é especialmente para quem está trabalhando com o Windows. Eu vou mostrar como que ativa e habilita o WSL2, que é justamente o Windows Sub-Sistemas Linux já embutido no Windows 10. Exatamente o que a gente vai ver agora. Para quem está no Mac e no Linux pode ir para a próxima aula, porque é mais natural trabalhar com o Docker nesses ambientes, porque o Docker é feito para sistemas Unix, e ela roda muito bem. Então, para quem está aqui no Windows, a primeira coisa que você vai fazer, se você já tiver o Docker instalado e não tiver habilitado o WSL2, ou se você já habilitou e estiver muito lento, porque não fez a configuração correta, o que eu recomendo agora? Desinstala o teu Docker. Vamos para a pasta número 1. Se tiver o Docker instalado, remova. Pasta número 2. Você vai abrir o que eu tenho Windows PowerShell, como a de mim. Vou abrir ele aqui. E vai rodar estes dois comandos como a de mim. Eu não vou rodar porque eu já rodei, para evitar problema aqui. Então, você roda estes dois comandos para habilitar o WSL2 no Windows 10. Depois disso, você vai setar... Roda este comando aqui para setar o WSL2 como a versão de full, porque talvez você já tinha o WSL1 instalado, então é importante fazer isso. Próximo passo. Você vai vir pesquisar na Store. Na Crosstop Store. Por Ubuntu. Então, você vai fazer a instalação deste Ubuntu aqui. Você até pode fazer a instalação de outra versão, de uma versão específica, para 20.04 LTS ou 18 LTS. Mas eu super recomendo esta daqui. Então, você vai fazer a instalação do teu Ubuntu. Para rodar aqui dentro do Windows, é bem legal. Você já pode até abri-lo aqui. É importante que você abra. Vou até abrir aqui. A primeira vez que você abrir, ele vai te pedir para criar um usuário. No meu caso, já criei um usuário chamado Carlos. Ele vai te pedir para criar uma senha, um password. Então, você coloca a senha e confirma ela. É importante isso. Uma vez fez isso, está certo. Outra coisa que eu mando, recomendo que você instale, é esta daqui. Pesquisa por Terminal. Windows Terminal. O Windows finalmente fez um Terminal digno. É muito bom este cara daqui. Ele já consegue. Você consegue abrir várias abas ali no Terminal do Windows. Este Terminal aqui. E você pode ter, por exemplo, um que você pode ter com o Git Bash. É bem interessante. Eu sempre utilizei o Git Bash. Eu utilizei bastante o Commander. Mas hoje em dia nem utilizo mais o Commander. Não precisa mais. Agora que a gente tem um Terminal realmente digno. Então, você faz a instalação deste cara daqui. Vou abrir ele para mostrar. Veja que ele é bem legal. Eu já setei aqui para abrir por default. Já o meu Ubuntu. Então, você tem as configurações para abrir o default. Mas você já pode abrir aqui nesse Azure Cloud Share. Já para trabalhar com a Azure. Você pode abrir com o PowerShell. Com o Promo de Comando. Sem chance, né? E também você poderia abrir com o Git Bash. Mas abrindo aqui com o Ubuntu, você já está dentro do teu Ubuntu. Então, eu estou dentro do meu Ubuntu. Se eu der um PWD aqui, veja que eu já rodo o Comando Linux lá dentro. Eu estou dentro do meu Ubuntu. Legal? Perfeito. Então, você vai fazer a instalação dessas duas ferramentas. Vou botar lá o nosso tutorial. Então, faz a instalação do Ubuntu, do Windows Terminal. Você pode desabilitar o HyperView. Eu recomendo que desabilita. Outra configuração que é interessante também. Você fazer na home do teu usuário. Ou seja, o meu usuário aqui é C, dois pontos, users, carlos. Você vai criar um arquivo com este nome aqui, ó. .wsl.config. E vai limitar os recursos do WSL2. Porque você vai utilizar todos os recursos da tua máquina. Então, por exemplo, falar que a quantidade máxima de memória que eu vou disponibilizar para o WSL2 é 8 GB. Aí você faz de acordo com a capacidade do teu micro aí, do teu computador. Quantidade máxima de processadores 4 e memória swap apenas 2 GB. E por último, para finalizar, o que você vai fazer? Vai fazer a instalação do Docker. Aí você poderia fazer a instalação já dentro do WSL2. Ou você pode simplesmente fazer a instalação do Docker normal. Então, já fiz a instalação. Uma vez que você fez a instalação do Docker. Deixa eu abri-lo aqui. Ele fica bem no iconozinho aqui do... Ao lado do relógio. Você vai vir aqui em configurações. Vai vir aqui em resources. WSL integration. Vai habilitar aqui. Essa opção. E vai marcar a sua distro. Ou seja, a distribuição Linux que a gente vai utilizar aqui é justamente o Ubuntu. Que é aquela que a gente fez a instalação. Você vai marcar aqui. Vai aplicar. Iniciar a tua máquina. E ter um ambiente Docker que está perfeito. O que é legal agora? Deixa eu abrir aqui o meu terminal. O terminal aqui. Por exemplo. TWD aqui. Eu estou dentro de home. Cards. Que é o nome do usuário que eu criei dentro do meu Ubuntu. Certo? Então, eu vou criar aqui um diretório chamado, por exemplo. Test. Vou acessar o nosso teste. Test. Estou dentro do meu diretório aqui, certo? Porque se eu fizer agora um code ponto. Nesse momento aqui, ele vai fazer a instalação da extensão para abrir o VS Code já com esse projeto dentro do meu subsistema Linux. Então, veja. Apliquei aqui. Veja que já abriu o meu VS Code dentro do meu WSL Ubuntu. Perfeito. E a minha aplicação, embora eu estou trabalhando dentro do Windows aqui. Embaixo dos panos. Não embaixo dos panos. Eu estou literalmente dentro do meu Ubuntu. E para fechar, eu quero só mostrar aqui o que é interessante. Um atalho aqui. Você pode vir aqui. Um contra barra, contra barra. WSL 2. Aí temos as nossas distros aqui. No caso, a Ubuntu, que é a que a gente fez a instalação. Você vai vir dentro de home. Que é o diretório home do usuário lá. A usuário que eu tenho é o Carlos. Procurar por testes. Test. Está aqui. Aquilo é o diretório. Então, veja. Aqui eu acesso aquele diretório. É simplesmente para você saber que pode acessar aqui. Através do próprio Explorer do Windows. Mas a configuração é relativamente simples. Pode eventualmente dar um erro em outro. Mas se você for uma rápida pesquisa, já consegue resolver. E a partir de agora, a gente consegue trabalhar com o Docker. De forma realmente profissional. Você vai ver que se você trabalhava antes sem o WSL 2. E agora você está trabalhando com ele. O desempenho, a velocidade, ela é incomparável. É muito mais rápido. Existem até uns testes de benchmark que mostra que fica até 6 vezes mais rápido. Enfim. A gente agora está em um ambiente realmente profissional. Vai trabalhar com o Docker dentro do Linux. É isso aí. E até a próxima. E aí E aí E aí